Fala galera, Gabriel Carvalho da banda X-Firs aqui E hoje eu tô aqui pra falar pra todos os fãs de metal Pra darem uma força aí pra banda, pra curtirem o trabalho da banda A gente tá trabalhando muito forte pra lançar o nosso novo álbum Esse álbum vai ser lançado ainda em agosto desse ano E antes disso a gente vai lançar um novo clipe e um novo single da música Hell Is Here Cara, a gente tá fazendo um trabalho com muita honestidade Com muita paixão pelo prog metal, pelo heavy metal Então dá uma força pra banda se você gosta de heavy metal Se você gosta de prog metal, compartilha com seus amigos, com a família É o que a gente pede pra vocês pra fortalecer a cena Tem muita banda legal surgindo por aí, muita coisa nova, muita novidade E a gente tem que valorizar o que é nosso também Se Deus quiser, em breve a gente sai dessa pandemia Vamos voltar aos shows e estaremos todos juntos aí, tá certo? Então dá um apoio pra banda, youtube.com.br X-Firs Metal Nosso canal oficial, se inscreve lá E a gente vai lançar muita coisa nova ainda em 2021 Tenho certeza que vocês vão curtir Valeu moçada Valeu moçada